Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Beleza? E bora pro vídeo. Então galera, vamos falar sobre o cabuloso porque Paulo Pessolano comandou o penúltimo treino do Cruzeiro para a partida contra a Ponte Preta às 19h de quarta-feira no Moisés Lucarelli. O trabalho na Toca da Raposa teve uma baixa e uma boa notícia em relação ao setor ofensivo e a ausência ficou por conta de Schaik e segundo o Cruzeiro, o Meia teve constatado uma tendinite no tornozelo direito. Já já, por sua vez, voltou a treinar com o grupo após ficar fora contra o Vasco, na semana passada em função de uma pancada na coxa esquerda. O atacante também havia ficado fora do compromisso contra o CRB, uma ocasião em que o Pessolano poupou alguns titulares e a pancada que tirou o Jajá do Clássico no Mineirão foi sofrida justamente no último treinamento para a partida ali no dia do jogo na quarta, né? Terça para quarta. E aí galera, o Xay também não foi relacionado contra o Vasco, mas segundo o Cruzeiro, o Meia ficou fora apenas do trabalho desta segunda-feira. Vale lembrar que o elenco se representou no último sábado após dois dias de folga e quem também não participou do treino desta segunda-feira foi o volante Neto Moura em recuperação de uma entorce no tornozelo esquerdo. O Cruzeiro ainda terá um trabalho nesta terça-feira antes de viajar para Campinas. E o jogo no interior de São Paulo é válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que pode confirmar o título para o Cruzeiro e para isso o time precisa vencer a Ponte Preta e torcer para que Grêmio e Bahia percam nos seus jogos, né? Aí o Cruzeiro vencendo a Ponte nesta quarta ele já é campeão. Se ele vencer e os outros times lá não perderem, vamos dizer assim, ele pode vencer o Ituano na próxima rodada e ser campeão no Mineirão também. Isso aí dependendo mais só dele, né? Tipo, sem depender aí de outras equipes eu acho que é até mais de boa, né? O Cruzeiro aí que está invicto há muito tempo aí, né? Se eu não me engano, nem no retorno ele não perdeu nenhum jogo. Então, mano, ele está muito forte. A gente espera manter essa atuada aí porque é muito importante você ir bem nesses números, né? A gente sabe que o Cruzeiro vem fazendo uma belíssima campanha, uma belíssima temporada, batendo todos os recordes aí que vem tendo pela frente. Então, a gente tem que comemorar isso mesmo. Mas assim, galera, sobre essa preparação, o título, é claro, é meio que uma obrigação do Cruzeiro agora. Você ver o time se preparando aí para conquistar esse título é muito bacana, né? A gente sabe que o acesso veio, a festa foi mais ou menos, tiveram aí dois dias de folga, uma festa básica, né? Então, tipo, já dá aquela moral, né? Mas a gente tem que trabalhar, sim, para essas próximas partidas, que são dois jogos muito importantes. E depois o Pistolano deve poupar todo mundo até hoje. Amanhã mesmo, na quarta, ele já deve entrar com uma equipe bem mesclada. E, claro, vai aí com um elenco bem mesclado mesmo, né? Bem misturado ali para tentar as vitórias nas próximas partidas. Claro, ainda em busca de fazer bons jogos, né? Mas com jogadores que não tiveram tantas oportunidades até, né? Para dar essa chance deles agora no fim do ano de mostrarem serviço, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho